Pô, posso te fazer uma pergunta? Você tá falando muita coisa de bastidor, muita história interessante, isso é muito curioso, é muito bom, mano. E tipo assim, também tem, existia essa parada de algum momento, Marcelinho, o jogo tá uma merda e existiu um sistema de cavar as faltas pra você. Chegava um momento que tipo assim, mano, o plano é esse, vamos cavar a falta pro mano salvar nós. Não tá acontecendo na jogada. Tinha, direto. Direto, o Bernadão falou assim, viola cai, Marcos cai. Quem era seu maior aliado cavando falta? Pô, Marcos, Marcos era tudo levinho, você chegava pra lá, pra lá, e tu caia aí. Caralho, direto. Mas olha só, jogos difíceis, que é onde a gente não fazia nada, chegava o recadinho da Gaviões, reunião. Como que era? Olha só. Aí, eu, Edilson, Vampeta, o Fred, vamos fazer reunião com ninguém. Tem reunião com ninguém, irmão. Reunião com ninguém, porra nenhuma. Vamos treinar segunda-feira, daqui a pouco tu vê um cara no Alambrato. Na grade, Parque São Jorge. O outro lá, vou bater os canteiros, o cara falou assim, quer reunião não, é? Quer reunião com a gente não? Não leio aqui, eu falei assim, não, Belen, não tem banha não. Chegamos no Vanderlei. Nossa, me conta. Meu irmão, quando nós saímos com o carro, o cara pediu parar uns oito. Eu só queria conversar com vocês, nada mais. A gente assim, ó, voltamos pro Vanderlei demorrer, eu falei, Vanderlei, a gente pensando bem, não custa nada conversar com os caras. Vamos ouvir o que eles têm pra falar. Não tem, não tem, e assim, o cara nunca ofenderam a gente, nunca bateram na gente. Eu lembro que a gente na final de 94... Qual que era o papo? É, então... Não, a reserva é o seguinte, nós fomos fazer a final já contra, a semifinal contra o Atlético Mineiro, em 94. Eram dois jogos, lá e cá. Aí lá foi 3x2. Pra eles? Pro Atlético. Aqui 1x0, a gente passava, porque o empate era nosso. Só que a gente almoçando no Hotel São Rafael, na hora do almoço, escutamos assim, ó, pou, 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 na escada. Os caras subindo na hora do almoço. Seguinte, se não ganhar hoje, o chicote vai estralar. E o detalhe é o seguinte, aí chegou numa determinada mesa, né, com alguns jogadores ali, e falou assim, ó, depois do jogo, se não jogar bem, pode ir pro Rio, pode ir pro Rio, pode ir embora, só sobra esse. Ó, tá legal, mas muita firula e tal, mandou recado e foi. Rapaz, nós correu mais que o Ben Johnson, Michael Johnson, Michael Johnson, Ben Johnson, o Bolt. Qualquer um. Não, um a zero suado, mas a milhão, pulando de cabeça, a mil por hora, porque a cultura do torcedor corintiano é de cobrança, mas essa cobrança é muito boa, Mítico, porque faz você ficar atento, sabe, faz você ficar ligado. E eles são os reais torcedores também, né, mano? Eles sabem realmente. Os caras não vão agredir, não vão chegar aí, assim, pô, só se você fizer muita merda, só se você chegar de respeitar o clube, de respeitar a torcida, que os caras vão te arrancar, vão te tirar, porque os caras são apaixonados pelo clube. Mas todas as conversas que nós tivemos foram conversas sadias, passivas, sabe, nunca teve de vias de fato de maneira nenhuma. Ô Marcelinho, quando foi que você começou a bater aquele pênalti, filha da puta, que só é roladinha assim, no meio do gol, mano. Isso aí é... Que humilhação pro goleiro, mano. O cara tá aqui, aí você vem, no maior pique você tira o peso dela, mano, que confiança é isso, pra fazer isso. Você vê que eu aprendi com o Djalminha no Flamengo, porque o Djalma fazia isso de uma forma extraordinária. Criou a cavadinha, né, irmão? Não, e aí sim, o detalhe, aí no dia da Libertadores, que eu fui o último a bater, eu saio do meio até lá, eu falei assim, vou rolar. Contra o Palmeiras? Vou rolar. No meio do gol? É, eu falei, vou rolar. Só que, enquanto você vai, você tá na visão periférica, você não tá na geográfica. Pode ter todo o barulho, você tá aqui, ó. E não vou tirar o mérito do Marcão, porque o Marcão é um cara extraordinário. Marcão, goleiro, pentacampeão do mundo, um cara com caráter ilibado, maravilhoso, gravei pro DVD dele, um cara sensacional. Gente boa pra caralho. Sensacional. Só que atrás do gol tava o Pracidele. O Pracidele batia na mão e falou assim, ó, não pula que ele vai rolar no meio, não pula, não pula, não pula. Falando pro Marcos. Porra. Aí, o que que eu fiz? Porra, eu fui e fui no meu cano de origem. Quando eu toquei no cano de origem forte, o Marcão já tava ali, ó. Mérito pra ele, brilhante defesa. Mas se você rola e ele pega a bola rolada ia ficar horrível. Sim, mas ele já tava determinado de uma situação. Sim. Porque num último pênalti, o goleiro, ele quer ser herói, ele vai pular pra sair. Ele só fica quando o cara bate muito forte. Agora, se eu bati outros pênaltis rolando, o cara fala assim, será que no último pênalti ele vai ter coragem de rolar? E todas as vezes que eu rolei contra o Santos, contra o Sport na ilha que a bola quase não entra. Não, essa é que a bola passa da linha e para? É. Não, aí o Wanderlei chegou, essa eu não vi. Tomei-lhe uma dura. A bola só tem a força pra passar da linha. Tomei uma dura no vestiário, irresponsável, não pode bater assim. Aí quando eu fui trocar o Van Pé, cala, fica quieto, calado. Você fez dois gols, o Guto Fantasma, fica quieto, fala nada. Já foi. Aí a empreiteira escutou, veio me questionar, o Wanderlei te deu duro e tudo, tudo, eu falei assim, pô, quem que joga? Sou eu que joga, irmão. Se tiver pênalti domingo contra o Santos, eu sei como, eu que sei como tem que bater. Aí outra reunião na segunda-feira. Mas houve uma conversação de tipo, falar que isso era proibido, esse tipo de bater, essa falta aí, esse pênalti? Ele não parava, ele tipo assim, mano, imagina que ele vinha pra bater o pênalti com muito, cara, eu vou arregaçar esse gol. Na hora que ele chegava, ele só dava, tipo um passe. Eu fiz na semifinal contra a Portuguesa no Morumbi, o goleiro caiu devagarzinho, fiz contra, aí depois do Contra o Esporte, no domingo próximo, contra o Santos, eu fui, devagarzinho, Zé, torto, aí o outro que eu fui forte, concentrado pra bater, aí certa vez, eu contei com o Wanderlei, falei, tá vendo? Porra, se eu rolo, eu faria o gol, porra, aí você manda o... O que você pensa, o que você vai fazer na hora ali ou antes da partida você já meio que se liga que o goleiro faz isso, faz aquilo, você já pensa a pênalti e eu vou fazer isso ou é meio que na hora, no calor da emoção? É muita adrenalina, por mais que você seja o exímio cobrador de pênalti. Você vê o Zico, pô, em 86, o Bajo em 94, você tem que ter muita frieza e naquele momento é crucial, cara. Não tem como o cara não ficar nervoso, o último... O goleiro tá quietinho, mano, não é responsabilidade do goleiro. O goleiro é só herói. É. É. O goleiro é só herói.